Três horas da tarde eu já estava aqui. Eu vou picar. Que ódio, que ódio. Essa laranjinha tá passando de todos os limites. Daqui a pouco eu vou ter que sair desgascando essa fruta podre. Oxi! Chega, minha beijo. Minha beijo. Minha beijo. Um beijo para o Bruninho com carinho. Oi, mãe. Da garota laranjinha. Não, não, não quero só no papel não. Faça, vou dar um beijo aqui. Eu acho que o Bruninho quer virar beijoqueiro oficial do colégio. Ah, beijoqueiro o quê? Alex, leva a mão não, tá? Só tô tirando uma casquinha aqui da laranjita, né? É, fala mesmo, irmão. Fala mesmo. Brun, brun, peraí. Peraí, cara. Tem que passar um beijo e tudo. Dá uma foto com a menina laranjinha aqui pra mim. Tira aqui, peraí. Não, dá tanta chance. Mostra os dentes aí, Bogoboy. Tia. Aê. Tá bom. Dá um autógrafo aqui, laranjinha, laranjinha. Essa garota tá metida demais. Sim? Veridiana? Não conheço. Diz que eu não estou. O que é? Eu já disse que eu não conheço veridiana nenhuma. E me deixa trabalhar que eu tô ocupadíssima. Que coisa. Desculpa, Vicky, mas é muito importante. Ah, é você. Eu mesma. A namorada do modelo que vai bombar nas suas revistas e nas passarelas. Aqui, ó. Pronto. Tchau, galera. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo da garota laranjinha. Ai, fazer sucesso é bom, mas cansa. Normadinha, preciso falar com você. Pra quê? Pra falar que eu tô metida? Que eu tô me achando? Não. Muito obrigada, Alex. Prefiro dormir com as palavras de carinho que eu ouvi dos meus fãs. Ô, Normadinha, hein? Desculpa aí, vai. Por que você tá fazendo isso por quê, hein, Alex? Você tá com inveja do meu sucesso? Não. Na verdade, eu tô morrendo de ciúme. Jura? Juro. Esse negócio de menina laranjinha sem a laranja tá me deixando maluco. Pois você pode ir se acostumando, tá? Porque a garota laranjinha acabou de sair dos pomares pro mundo. Tati, esquece só isso. Eu quero ficar numa boa contigo, você não tá vendo? Olha só. Eu arrumei uma casa pra gente passar o final de semana. Só nós dois. O que que você acha? Topa? Eu vou pensar no seu caso. Você tem que dar mais uma chance pro Luciano, Vicky. Eu bem que tentei. Mas o seu namorado deixou bem claro que não quer ser modelo. Tenta entender, ele é um cara humilde. Pois é. Eu já vi rapazes lindos, até mais bonitos que o Luciano, não chegarem a lugar nenhum por falta de ambição. Acontece que a ambição que falta nele, eu tenho de sobra. E eu tenho certeza que ele vai arrasar, Vicky. E é por isso que eu tô aqui te dizendo. Investe no Luciano. Ok. Vou fazer mais uma tentativa. Vamos ver se o seu diamante bruto merece ser lapidado. Você não vai se arrepender. Pronto, eu me livrei de todos os pepinos que eu tinha pra resolver. E por aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Quer dizer... Mais ou menos. O que foi? O que aconteceu? Que vestido é esse, Luciano? O que que aconteceu? Foi uma amiga minha que trouxe e deixou aqui na loja. Não. Tudo bem, mas o... O que é que o vestido da sua amiga tá fazendo na vitrine? Cadê... Cadê... Cadê o outro? O modelo exclusivo, o carro chefe da nova coleção? O idiota aqui emprestou o vestido pra Veridiana ir pra uma festa. Hã? E ela rasgou o vestido. Desculpa, desculpa, perdão, não sei nem o que dizer. Mas você não precisa dizer nada, Luciano. Vai embora. Você tá demitido.